No vídeo de hoje eu vim ensinar a vocês a como habilitar o eToken no Banco Itaú. Então já deixa o like no início do vídeo e se inscreva no canal. Antes de mostrar o procedimento, eu preciso dizer a vocês que infelizmente não existe outra solução além dessa. Nós precisaremos ir até o caixa eletrônico do Itaú para habilitar o eToken. Então já estou deixando avisado a vocês que infelizmente só existe essa forma de fazer. Não é culpa minha, nem de ninguém que produz o conteúdo. Meu intuito é apenas mostrar para vocês como fazer para habilitar a opção no app Itaú. Então não precisa deixar seu comentário xingando, seu dislike sem necessidade, ok? Então sabendo disso, vamos para o tutorial. Antes de tudo, eu recomendo que vocês atualizem o seu aplicativo do banco. Após atualizar, vamos aqui em acessar minha conta. Aqui como é o meu primeiro acesso, eu tive que passar essas informações para o lado. Aí eu vou clicar aqui em entrar. Provavelmente para vocês não vão aparecer isso, é só para quem acabou de instalar. Aqui vocês vão adicionar o número da sua agência e o número da sua conta. Após colocar o número da sua agência e conta, clica aqui nesse botão Lembrar Agência e Conta. Sempre quando você for entrar no seu app do Itaú, automaticamente vai aparecer o login aqui para vocês fazerem com a agência e sua conta. Aí vocês vão clicar em OK. Aqui vocês vão colocar a senha do aplicativo. É a senha que vocês usam para abrir o aplicativo. Caso vocês não lembrem, vocês vão clicar aqui em Esqueci Minha Senha, ok? Aí após colocar a senha, vocês vão clicar em Acessar. Aqui pessoal, para vocês que estão fazendo o login pela primeira vez, vai aparecer essa mensagem. Se vocês quiserem habilitar o login com a sua digital, é só clicar em Continuar e colocar a senha do app. Depois clica aqui em OK e pronto, a digital foi cadastrada no app do Itaú. Clica em OK, entendi. Aqui é opcional, clica em Permitir. Beleza, agora o próximo passo, vocês vão vir aqui na lupa. Automaticamente vai aparecer aqui, eToken no aplicativo. Mas caso não apareça, é só você pesquisar. eToken. Aparecer aqui várias opções. Você vai clicar nesse eToken aqui, o primeiro mesmo que aparecer. Aqui está, ganha agilidade nas suas transações. Ao continuar, você irá instalar o eToken no app, nesse celular. E poderá ser necessário desbloqueá-lo em um caixa eletrônico do Itaú, utilizando esse mesmo aparelho. Caso o de vocês já esteja logado em outro celular, vai aparecer a opção para você desconectar o seu eToken do outro celular, para vocês conseguirem habilitar nesse aqui, ok? Sabendo disso, vocês vão clicar em Continuar. Aqui vocês vão digitar a senha do seu cartão. Essa senha, ela contém em seis dígitos. Após colocar a senha, clique em Confirmar. Após ter feito esse procedimento, o próximo passo é ir até o caixa eletrônico. E eu vou deixar aqui na tela para vocês o procedimento que é para ser feito lá na agência, e o que você deve fazer no seu aparelho durante o processo. Vamos clicar aqui em OK, entendi. Quando vocês chegarem na agência, eu recomendo que vocês já loguem na sua conta do Itaú e deixem aberto. Depois disso, vocês vão no caixa eletrônico e automaticamente vai aparecer essa tela falando sobre o eToken. Você instalou o eToken no app, faça o desbloqueio utilizando o mesmo aparelho de celular que foi feita a instalação. Aí vocês vão clicar em Ver agora. Depois vai aparecer essa tela para você confirmar o desbloqueio do eToken. Vocês vão clicar em Sim, por isso vai aparecer essa outra tela para vocês com esses três passos que você tem que fazer no seu celular. Lá embaixo tem uma opção que eu acredito que seja Continuar ou Prosseguir. Minha câmera acabou borrando a imagem, infelizmente. Mas enfim, vocês podem clicar nessa opção. Aí pessoal, vai aparecer essa parte aqui do desbloqueio eToken no aplicativo. Vocês vão lá no seu aplicativo ou lá na sua conta do Itaú no seu celular. Com o seu app do Itaú aberto, vocês vão aí na lupa, vão clicar em eToken no aplicativo. Daí vocês vão clicar em Eleitor de QR Code Itaú. Clique em Permitir. Agora vocês vão posicionar a câmera do seu celular naquele eleitor de QR Code que está lá na tela do Banco Itaú. Automaticamente vai aparecer esse código aqui para vocês. Aí vocês vão digitar o código que apareceu no celular ali debaixo do código de barras. Após vocês digitarem, vocês vão clicar em OK. Aí o desbloqueio foi realizado com sucesso. Eu espero muito ter ajudado vocês. Deixe o like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.